Presidente, declaração lida da bancada do PSB. Senhor presidente, senador Flávio Cassina, senador Rafael, quero agradecer o espaço, a saudação a todos os presentes, os telespectadores, canal 16, redes sociais. Antes de que eu fazer também minha saudação ao presidente da casa, para mim não foi, e toda a mesa diretora, principalmente os vereadores que puderam ir ontem, mas nasci, que acredito que para nós não foi nenhuma novidade a presença da forma que o presidente se portou na casa. Foi para nós, foi uma honra, um orgulho ser representado da forma que fomos representados. Então, eu acho que todos os vereadores que estiveram ou que não estiveram presentes ficaram bastante contemplados com, quer dizer, não só com o dia de ontem, mas com o trabalho que o presidente vem fazendo na casa, também neste último ano, como já esteve em outra oportunidade. Então, vereador Flávio Cassina, agradecimento pelo vosso trabalho, minha admiração, parabéns mais uma vez, e toda a mesa diretora por ter proporcionado, sei que o vereador Meneguzzi tinha uma certa insistência que a Câmara se viesse também um dia, fosse contemplada, e foi no dia de ontem, quero dizer que estivemos muito bem representados. Mais uma vez, fico contente com este caminhamento, e que foi o encaminhamento, e depois houve o desfecho, e para nós, essa importância desse dia. Mas, vereador Meneguzzi, sei que, falando de saúde, senhor, uma pessoa que sempre está bastante atenta, semana passada, nós fizemos, tivemos um retorno da Secretaria, que tinha, o que era a chamada da Rádio Caxias? Secretaria de Saúde afirma que o pedido de vistoria da UPA foi encaminhado de forma incorreta. Bom, mostramos documentos, todos, da forma, encaminhamos primeiro a Secretaria, depois para a CEPRAN, conforme foi mandado, conforme foi solicitado. No dia de ontem, fizemos o quê? Solicitamos, então, a Secretaria de Saúde, conforme o nosso ministro. O que que disseram? Claro que é anônimo, não tem ninguém que assinou, tem o timbre da Prefeitura, mas dizendo que teria... Ninguém assina, não tem timbre nenhum, tem só o timbre, mas a assinatura, não sei se foi um estagiário, ou alguém, mas para nós, ficamos contentes, tem resposta, tem resposta, porque normalmente não tem resposta. Então, ao cumprimentar, nos informamos que a orientação permanece a mesma quando a solicitação visita obras da UPA Central, deveria o assunto ser remetido à CEPRAN. Então, assim, isso aqui foi ontem, gente, isso aqui foi ontem. Tem a data e o horário que nós nos remetemos ao convite e depois o retorno, porque nós primeiro nos insistimos, então, assim, aonde está, aonde está o erro da comissão, no caso, nós que estamos à frente, porque ontem confirmaram, claro que ninguém assina, se ninguém assina, podia ser que alguém podia ter, né? Então, agora, pode ser que a gente fale com o Mano Chico, lá no States, que está para lá, né? Não está aí, né? Porque aqui não tem com quem falar para visitar a UPA. Não, o vereador Quico, o vereador Menegú, se for atrás, ah, for atrás do Ministério Público, não vão conseguir. Não, não. A bola de cristal ainda não foi achada. Continua, a UPA Central está na, continua na Sete Chaves. Essa, então, assim, o que foi essa chamada, importante a gente dizer, secretário da Saúde afirma que pedido de vistoria da UPA Central foi encaminhada de forma incorreta. Está aqui, quem viu, ouviu a Rádio Caxias, tem, isso aí é da semana passada do dia 14. Então, isso quer dizer que reafirmamos ontem, né? Reafirmamos o nosso, ontem, vamos mandar, primeiro, e insistimos por telefone, né? Porque nós precisávamos de um retorno, né? Então, daqui a pouco, veio umas breves palavras dizendo que continuava o encaminhamento com a CEPRAN. Então, assim, foi feito lá no ano passado, então, infelizmente, infelizmente, a Secretaria de Saúde não está fazendo o corpo, a Secretaria, suas tarefas são outras, menos exercer a sua função como secretário mesmo. Isso é parte, vereador Felipe. Vereador Renato, além da falta de respeito, né, e proibir que a comissão faça o seu papel, que é a fiscalização, todos os vereadores, eu vou lhe dar uma sugestão. Eu acho que nós deveríamos protocolar esse pedido de visita à UPA ao prefeito e no ofício que ele envia a Secretaria competente para nos receber. Então, se o prefeito não, se as secretarias estão nesse embaralhamento todo aí e sequer tem coragem de assinar quem responde o e-mail, porque aí tu vai lhe dizer quem me respondeu. Um e-mail, gabinete, saúde, e assina quem a resposta? Atenciosamente, nada. Então, vereador Renato, acho que nós poderíamos protocolar ao prefeito e ele destine à Secretaria que dê a resposta. aí daqui a pouco vamos ter uma resposta oficial. Eu acho que é a única sugestão, porque não tem explicação responder dessa forma e ninguém assinar, ninguém assinar o e-mail. Isso sim é falta de respeito e falta de compromisso de um servidor público. Acredito que deva ser alguém indicado pelo governo, com certeza, que fez essa resposta. Obrigado, vereador Snipe. Boa tarde, vereador. Vereador Kik, sua parte imediata. Bom, vereador também. como já falei semana passada, estou aguardando. Ontem não pude estar na Câmara, pelo que eu sei, não recebendo o retorno da Secretaria. Segunda-feira passada foi protocolado diretamente na Secretaria uma solicitação que eu possa, esse vereador possa entrar lá e fazer uma vistoria, acompanhar, sendo acompanhado com quem eles decidirem. Com quem eles decidirem. Até o que eu sei, não recebi nada ainda e vamos aguardar. Invoquei o artigo ali da Lei Orgânica, onde nós temos o direito e a obrigação também de fiscalizar o Executivo e estamos aguardando também. Agora, daqui a pouco, nós vamos ter que pedir para eles fazerem um formulário lá para nós, de que maneira eles querem. Então, eles que mandem um formulário para nós que nós vamos fazer do jeito que eles querem. Está bom, vereador? Obrigado. Assim que possível, uma parte, vereador. Obrigado, vereador. O que é que o senhor a parte de imediato, vereador? Obrigado, vereador Renato. Eu vou na linha do vereador Eloy Friço, presidente Cassino, acho que passou da hora de nós buscarmos uma medida judicial para que os vereadores possam cumprir aquilo que é o principal papel, fiscalização. Então, eu acho que está na hora, porque ontem também eu fui surpreendido com a declaração de um servidor, eu apenas ia levar umas fotos para contribuir numa demanda de interesse da comunidade, como vereador, e o servidor muito constrangido, vereador, eu quero lhe dizer que eu fico muito chateado, mas nós temos ordem expressa para não receber vereadores. Nem para entregar fotos, nem para entregar uma demanda da comunidade. Então, passou do... Esta administração, o ridículo, já faz tempo que ela caiu, mas agora ela passou do limite legal, impedindo o trabalho do vereador. Então, eu acho que, presidente Cassino, pedir para o jurídico fazer esse estudo o quanto antes, porque nós estamos nos submetendo a uma ditadura ridícula, prejudicando a comunidade. Obrigado, vereador Renato. Obrigado, vereadora de Ló. Eu acho que o caminho é esse mesmo, mas nós fizemos quanto a visita, seguimos passos que foram nos orientados anteriormente. Depois, o secretário disse que fosse feito encaminhado novamente a CEPLAN. E depois, não, não é mais para a CEPLAN, foi encaminhado errado, tinha que ser para a Secretaria de Saúde. Agora, ontem, no dia de ontem, resposta por e-mail que foi que a CEPLAN que estaria tratando desse assunto. Então, essa visita com a CEPLAN, nós estamos desde o ano passado nessa solicitação. Nós estamos desde a solicitação, desde o ano passado e nada de retorno, e nada de retorno. Então, infelizmente, como o leitor Kiko disse, a importância, mesmo que a gente põe, está no artigo da lei orgânica, a gente possa fiscalizar. É a nossa função, mínimo isso, mínimo isso. E agora, nem isso, por esse poder executivo, a gente sabe que dificilmente, porque não tem agenda, né? Exterior, não é aqui em Caxias, né? Mais uma vez, obrigado, quero agradecer mais uma vez o vereador Rafael por ter cedido o espaço e quando precisar, o vereador Rafael, quero dizer que estamos à disposição. Muito obrigado.